O parlamento venezuelano, controlado pelo chavismo, adiou o debate sobre a polêmica lei contra o fascismo, um termo utilizado para descrever a oposição e que críticos veem como uma forma de incriminar os opositores ao governo. O texto faz parte de um pacote de leis solicitadas pelo presidente Nicolás Maduro, que denuncia uma tentativa de golpe de Estado, em meio a questionamentos sobre sua reeleição para um terceiro mandato de seis anos até 2031. A maioria absoluta do chavismo já aprovou um primeiro texto para regulamentar ONGs e planeja também legislar sobre redes sociais, que Maduro diz serem usadas para gerar violência e lançar campanhas de ódio. O presidente promove um boicote contra o WhatsApp e suspendeu a rede social X, de propriedade do magnata Elon Musk, seu novo inimigo. A medida, que inicialmente era por dez dias, continua em vigor. Também nesta terça, o ex-candidato opositor venezuelano Henrique Marques pediu o impedimento da juíza responsável pelo processo de certificação da reeleição de Maduro, ao denunciar seu vínculo com o partido governista. O presidente da República Bolivariana de Venezuela, electo por a voluntad do povo... O presidente da República Bolivariana de Venezuela, electo por a voluntad do povo... O presidente da República Bolivariana de Venezuela, electo por a voluntad do povo... O presidente da República Bolivariana de Venezuela, electo por a voluntad do povo... O presidente da República Bolivariana de Venezuela, electo por a voluntad do povo... O presidente da República Bolivariana de Venezuela, electo por a voluntad do povo... Abertura